Aí vai Não, você tá meio tonta Quase direito aí Você tomou uma Coca-Cola Agora Paratá, faltou o Paratá Você não mandou o Paratá Isso vai, só no Paratá Paratá, você fala assim, Paratá Você fala assim, você gira assim Paratá Depois que vocês giram, você fala, Paratá Sal grosso Vai Você tá liberando, tá dando uma rodadinha essa aí Eu não sei que rodadinha é Vai, meu filho Nem a gente faz isso, bicho Vem cá, Rodrigo, eu tô conversando Rodrigo, tá acabando a bateria e eu não vou aprender Só montar um esqueminha aqui Você tá pronto pra gravar, Hudson? Já tá gravando Tá gravando, tá gravando Tá gravando, vamos Vai A rodadinha aí fala, Paratá A rodadinha quebra e para, tá Salta E o sambinha no final Quebra, tá Agora eu vou treinar Agora treina